Vamos para o mundo animal aqui no S1, vou te mostrar uma ave recuperada pela polícia ambiental. Olha que coisa fofa, Felipe, é um carcará que apareceu numa casa no norte do estado. Quem tem os detalhes desse carcará, de como foi esse surgimento, como que ele está, o que ele está fazendo aí, é a Nayara Arpini do G1. Bonitinho ele, né Nayara? Boa tarde para você. Ei, Rafa, boa tarde para você. Pois é, mundo animal no S1, né? Boa tarde para você, para o Felipe também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, esse animal apareceu numa casa em São Mateus. E aí de lá ele foi encaminhado para um batalhão da polícia militar. Eles viram que em uma das garras do animal tinha uma identificação como se fosse uma etiquetinha do Ibama. Aí ligaram para o Ibama e o Ibama confirmou a procedência do animal. Falou assim, sim, esse carcará já passou por aqui. A gente resgatou ele de um criador, de um cativeiro irregular. Ele passou por reabilitação e foi devolvido para a natureza. Mas aparentemente esse carcará não se adaptou muito bem aí à natureza. Acabou voltando aí para a zona urbana, provavelmente procurando comida e água, né? Que é mais fácil de encontrar nessas zonas aí onde tenha a população. Bom, esse carcará, então, agora ele vai ser encaminhado para o Centro de Reintrodução de Animais Silvestres. Os sereias que ficam em Aracruz também no norte do estado, possivelmente ele vai ser encaminhado ou para um zoológico ou então para um criadouro regular, né? Que vai ser especializado para receber esse animal, para ele ter uma vida mais tranquilona, né? Um carcará como esse, ele pode ser encontrado em várias regiões aí do Brasil. Um animal adulto, ele chega a ter 60 centímetros de altura e um metro de envergadura, que é a distância ali de uma pontinha da asa até a outra quando a asa está aberta. Ou seja, um bichão daqueles. Eu vou dar aí um alerta, né? Que um animal desse, gente, não dá para manter em cativeiro, porque quando isso acontece, devolvido à natureza, fica assim, ó, o bichinho não sabe nem se virar, tadinho. Com vocês, Rafa e Felipe. É um animal para viver lá, na natureza, né? E para a gente apreciar de longe quando ele passar. É, mas nesse caso, se ele não consegue viver na natureza, um guardião vai se inscrever e vai ser... E vai cuidar dele no local que ele pode viver com segurança. A gente já mostrou uma reportagem do Elton Ribeiro falando sobre os guardiões desses animais silvestres. Obrigada, Nay, pelas informações, viu?